Zezé de Camargo desabafou, pediu desculpas e disse que foi tirado do palco pela primeira vez na vida, após cantar com Gustavo Lima no rodeio de Jaguariúna. É isso aí, sertanejados? Entenda tudo agora, mas antes deixa o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. E o assunto mais falado do dia foi o reencontro de dois ícones do meio sertanejo, Gustavo Lima e Zezé de Camargo. Eles, que há muito tempo havia rumores de um possível desentendimento entre os dois, acabaram selando a paz no meio sertanejo e isso foi o assunto mais comentado do dia, com certeza. Após tudo o que aconteceu, Zezé de Camargo veio a público e se pronunciou, mas disse algumas palavras ali que deixaram o público com a pulga atrás da orelha. Ontem nós fizemos um show em Jaguariúna, foi o décimo sétimo show, décimo sexto, décimo sétimo show em Jaguariúna. E eu vou contar para vocês de todos que nós fizemos. Ontem foi, com certeza, o maior show que nós fizemos em Jaguariúna nesses anos todos. E claro, depois, estava tão feliz com o resultado do show, do sucesso do show, enfim, de tudo. Fiquei no Camarim, durante o show dos outros artistas, fazia tempo que eu não via. E continuando, e aí, eu fui lá assistir o show do Gustavo um pouco, fazia tempo que eu não via. Aí, ele me chamou no palco, eu fui no palco cantar algumas coisas com ele. Aliás, tentar, né? Porque eu estava para lá de Baguidá. Aí, o Gustavo ainda me dá no palco mais bebida. Não sei nem o que ele estava tomando, não sei nem o que a gente bebeu lá na hora. Mas só para dizer o pessoal, que naquela hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que eu estava ensinando um palco. Mas não sabia o que estava falando, o que estava cantando. Enfim, mas eu acho que... Tenho um desconto aí, porque tinha feito já o meu trabalho, tinha feito já o meu... Cumprido o meu compromisso, né? Totalmente salutar. Mas naquela hora ali, eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Então, galera, perdão aí pela... Continuando, galera, perdão aí a turma que estava assistindo o show lá. Pela tentativa de cantar, porque realmente... Eu não sei como é que o Gustavo terminou o show, porque eu já estava cantando, já tinha uma hora, umas duas horas quase. E ele também estava bebendo. Mas aí eu tive que ir embora. Na verdade, me tiraram do palco pela primeira vez na vida. Mas foi uma noite especial. Perdão para aqueles... Tenho certeza que muita gente vai aproveitar do momento e falar... Ah, Zé Bebe... Gente, 99% do que vão falar, exageradamente, claro, aproveito as maldades, né? Para exaltar mais ainda uma situação que não seria normal. Mas está valendo, foi maravilhoso. E vocês, de Aguariúna, que assistiram o nosso show, obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos. Foi uma noite muito especial ontem. Bom, gente, é isso. Hoje é curtir a ressaca. Rezar para Deus. Para a gente sair ileso dessa. Porque com certeza muita gente vai aproveitar da situação e achar que... E aí... Vão transbordar isso. Mas foi uma noite tranquila, de um show maravilhoso. De um encontro com pessoas que a gente gosta. E que... Eu fiquei bêbado. Pronto. Está resolvido. Ali quem está brava comigo. Que eu bebi. Mas... Todo mundo que estava lá vindo do show, viu que foi um show maravilhoso e que foi uma noite especial. Gustavão, um abraço para você. Parabéns aí pelo sucesso. Segurar a galera até de madrugada não é fácil. E fiquei feliz de subir no palco ali. Mesmo de foguinho. Cantar lá algumas coisas com você. Valeu.